Ih rapaz, tão devorando ali o nosso amigo, o Parasauro, os Albertinho ali tão em volta dele, da carcaça, do que sobrou né, do nosso amigo para E nossa, tem um Giganotossauro em posição de bote ali, ah, não tinha visto Corre, corre, socorro Socorro Cadê minha manada de para que tava por aqui? Ai, eu tô sendo cercado pelos Giganotossauros Ah, socorro E aqui tem um Ceratossauro que caçou, acho que um, o que que é isso, velho? Não sei o que que é, é um parafilhote, eu acho que é um parafilhote E nossa, socorro, velho, um Giganotossauro em mim, socorro Socorro, alguém me salve Ah, não, não, não devia ter vindo por aqui Horrível, vou tentar dar a volta Olha lá, tão me cercando Eu vou ter que ir em direção àqueles Albertos Olha o Giganotossauro ali, velho Eu vou ter que tentar quebrar a perna de um, pelo menos De alguma maneira Ah, olha ali, ó Ah, não Não, não, não Aqui, vai ter que ser aqui Ah Não Ai, nossa, que mordida, velho Que mordida que eu tomei Sobe, sobe Vamos por aqui Aí Beleza Vamos deitar agora Nossa, uma mordida já me deixou com dois de sangramento Ih, rapaz Ih, rapaz, tá vindo outro jogo Então vem Vem na minha Vem na minha Toma 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 Aí, ó Já era Estamos aqui agora com uma nova vida Ih, rapaz Já tem um dilofossauro ali, ó E também tô vendo um ceratossauro, eu acho E tô escutando outros predadores aqui em volta Ih, vamos sair daqui o mais rápido possível Tô dando falta daqui, tá ligado, meu irmão Aquele ceratossauro eu acho que vai vir na minha direção Tentar me caçar, provavelmente Ó, tá vindo Tá vindo mesmo Tá vindo mesmo Tá indo Tá indo Ai, ai, ai Tá, beleza Eu não vou correr Porque daí eu posso utilizar as patadas nele Que daí eu preciso da estamina Vou só comer aqui, ó Pronto É, vou ter que aguardar aquele cerato Se ele vir me caçar Não adianta eu fugir Porque ele vai querer me caçar do mesmo, né Ele vai ficar atrás de mim Então é melhor a gente enfrentar agora do que depois Ó, vim, véi Vou ameaçar ele, ó Aqui, ó Ó, tá me ameaçando Tá me ameaçando, véi Ai, é que tem aquele dilofossauro ali também E ó, o dilofossauro acho que vai caçar o cerato, ó Tá indo pra cima dele Vai pegar O cerato nem viu, véi Ali, ó Tá mordendo Nem viu Ó Ó os dois brincando de ciranda e cirandinha agora Já era, faleceu Toma essa Aê Parabéns aí, dilofossauro Muito obrigado E lá atrás tá vindo outro bicho Acho que é outro carnotauro Vamos correr Eu tô escutando mais Dinossauros aqui em cima Ih, rapaz Complicou, véi Complicou Vamos comer Se alimentar Se eu não me engano tem um lago aqui na frente A gente pode ir até nesse lago Eu acho que é uma boa Ó O barulho é esse? É carnotauro? Eu acho que é carnotauro Tá, vamos correr Bora! Sério Eu vou em direção só pra ver o que que é Vamos lá É por aqui, ó Eu tenho certeza que é carnotauro Conheço esse som Tipo carnotauro filhote no caso E tá cheio de filhote aqui, né? Vocês viram? Ceratossauro, dilofossauro, carnotauro É verdade Ó É lá, ó Tô vendo uma carcaça Ih, rapaz Tem Ó, tô ouvindo outra coisa Eu acho que é aquele carnotauro que tava subindo Ele tá aqui, ó Olha aqui ele, ó Ai Sai, bicho Sai Não Ele tá tentando me caçar Ele tá tentando me caçar Ah, não, não Toma Aí Já era Eliminei Toma essa Tentou me caçar Ih, rapaz Tem um carnotauro adulto Ainda bem que ele tá com uma carcaça Nossa, eu achei que era filhote Mas não era O cara tentou me caçar Só tomou só uma Ai Que barulho é esse? Ai, meus passos Caraca, tô me assustando com meus próprios passos Se eu sou louco Beleza Agora a gente vai recuperar aqui Descansar O bom que eu já me recuperei, na verdade Mas eu tenho que me recuperar No caso A estamina Eu tô muito cansado Altas batalhas a gente tá tendo agora Sério mesmo Mas beleza Vamos ficar aqui bem quietinho Em silêncio E tentar não chamar atenção Mais tarde Beleza Consegui me recuperar aqui Agora eu vou ir de fato Em direção ao laguinho Eu acho que é pra cá Eu não tenho certeza Eu tenho que cuidar só aquele carnotauro que tá ali Ele tá ali, ó Com a carcaça ainda Eu vou dar a volta Tipo Eu tinha que ir por aqui, na verdade Pra chegar no lago Mas eu vou dar a volta por cima Só pra contornar esse carnotauro Estrategia Lá tá ele, ó Cês tão vendo? Tá bem ali, ó Ele tá com... Ah Ele tá dando mordida na carcaça Ele não tá se alimentando Ele tá loucaço Ele tá loucaço, carnotauro Olha ele, ó Ele tá mordendo a carcaça O que ele tá fazendo? Tão tudo louco Estão tudo louco esses dinossauros Sério, na moral Pelo menos a gente conseguiu se afastar, ó Aí Perdei Agora estamos seguros, eu acho Só seguir reto aqui E tentar chegar no lago Eu já tô ficando com sede Mas não tem problema A gente ainda consegue sobreviver Dá pra andar um longo caminho Ainda Tá Eu até vou utilizar o faro, na verdade Só pra ter certeza que é pra cá Na verdade eu não sei se vai aparecer o laguinho Mas eu tenho quase certeza que é pra cá, sim É, de fato não apareceu Ah não, ali, ó Tão vendo o azulzinho? Pois é, é pra cá Acertei Perfeito O bom é que a gente já se afasta desse carnotauro E aí fica de boa Agora eu devo estar chegando perto Eu vou dar um grito Só pra ver se outro Outro parasauro Ih, rapaz Não deveria ter gritado O Guta Raptor acabou de me responder Ó Ah, não acredito Eles estão bem no local do lago Ah não, velho Tô vendo a cachoeira já, até Só que eu tô ficando com muita sede Não tem como eu desviar a rota E agora, o que que eu faço? Eu sei lá Tá bem ali o lago, ó Ó E é uma família de Uta Eita Que problemão, velho Que problemão Ó, tão ali embaixo O que eu posso fazer é descer aqui, ó E tentar, em vez de tomar água No laguinho em si Eu posso tomar água naquele córrego ali do rio Né Perto da cachoeira Aí eu só tenho que fazer a volta E torcer pra que não me enxerguem Realmente Pelo que parece Os Uta Raptores saíram daqui Nossa, muito bom Perfeito Vou aproveitar essa oportunidade E tomar água Como eu disse Eu ia tomar água ali em cima Mas como eles saíram, né Aí a gente tem aqui, ó Uma chance Pra saciar Ó, perfeito Eu escutei eles pra lá, ó O bando de Uta Saíram daqui E ó, tem o Dilinho Tem o Dilinho bem ali E aquele Dilo eu conheço Aquele Dilo ali Na verdade é aquele Dilo lá do começo Que tinha atacado o Ceratossauro Mandar amizade pra ele Eu não deveria gritar, né Por causa dos Uts Ó, os Uts gritaram Tem até um Ninho aqui, ó Ih, rapaz Não sei de quem que é Um Ninho maroto aqui Será que é dos Uta Raptores Que só saíram pra dar uma volta? Pode ser Vamos sair correndo Ó, escutei até filhote de Uta Raptor aqui Ah não, velho Eles só tinham saído pra dar uma volta Agora sim Vou ter que me afastar o máximo possível Tô ouvindo o Dilo aqui, ó Ó o Dilo aqui Qual é que é, Dilo? Não me ataca, por favor Amigo Ó Sentou do meu lado Que susto, cara Amigo, estou aqui Eu achei que o Dilo ia me atacar Beleza Tá, não me atacou Ou será que ele só tá guardando Tipo como uma ovelhinha Ele tá cuidando de mim Esperando o momento certo Eu vou sair correndo daqui Desculpa aí, Dilo Mas Parceria com o carnívoro não rola Vou ter que despistar, velho É que Dilo Travou É que a gente tem um problema Dilo Fossauro, ele tem uma visão muito boa no escuro Então ele pode conseguir me acompanhar facilmente Por exemplo, agora eu nem tô enxergando ele E ele provavelmente tá me enxergando Então eu vou ter que sair correndo no meio das árvores Porque daí assim eu consigo pelo menos Tentar despistar, né O máximo possível Sair do campo de visão dele Aí, ó Se eu ficar na planície Vai ser pior Porque daí ele consegue me enxergar de longe no caso Ele também pode seguir meus rastros Ah, vou ter que É, vou ter que entrar na água ali Pra poder despistar o Dilo Fossauro Beleza, eu consegui recuperar um pouquinho aqui Já tô chegando mais perto do rio Agora eu vou atravessar pro outro lado Justamente pra conseguir despistar o Dilo Fossauro Assim ele não vai conseguir seguir o nosso rastro, né Bora lá Nossa, vai ser tenso atravessar aqui, sério Porque eu não sei se eu tenho estamina suficiente Ainda mais que eu sou um pequeno party Olha essa correnteza aqui, tá sinistra também Mas agora eu já fui Não tem o que fazer Agora já foi, agora já O que é aquilo ali do outro lado? Ah, não, ué Ah, não Acabou de passar um Carnotauro correndo Não creio O problema agora é que eu tenho que atravessar Porque se eu voltar eu morro E olha o Dilo do nosso lado aqui Olha o Dilo aqui, véi Não Olha o Carnotauro O Carnotauro passou aqui na minha frente Olha o outro Carnotauro passando Ah, mas peraí, tem uma carcaça ali, ó Ah, eu acho que eles não vão me atacar porque tem uma carcaça Nossa Ah, não Ai, que susto Passou um Serato Um Serato não, um Alossauro do nada Ai, ai, ai Olha, 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 sai Não Não, por favor tenha piedade Piedade Obrigado Alossauro Muito obrigado Caraca, tá cheio de Carnívoro aqui, ó Ilha dos Carnívoros Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Tem um giga ali com carcaça Passou aqui Carnotauro e Alo Ainda bem que eles tiveram piedade Agora eu vou ir pra cima aqui, ó E já me afasto Beleza É, parece que já foram embora Muito bom Caraca, que sorte Sério, galera Pouparam a nossa vida, no caso Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Eu vou seguindo reto Ali na frente tem uma floresta Então eu vou me esconder E esperar passar a noite, né Não tem ninguém seguindo a gente Pelo que eu tô vendo Tem só um giga ali ameaçando Mas ele tem a carcaça Do outro giga, eu acho Sei lá Então a gente tá safe por enquanto Valeu a todos Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu likezão Abração Valeu Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau